Tudo igual se os hábitos forem saudáveis. Os notívagos têm, em geral, a mesma expectativa de vida que os madrugadores, exceto se bebem e fumam. Uma pesquisa anterior à atual publicada nesta sexta-feira indicava que quem ia dormir tarde tinha 10% mais chances de morrer, qualquer que fosse a causa, do que quem acordava cedo. O trabalho de 2018 tinha sido realizado no Reino Unido a partir de entrevistas com meio milhão de pessoas entre 38 e 73 anos. Agora, outro grupo de pesquisadores, que publica seus resultados na revista especializada Chrono Biology International, dedicou-se a pesquisar a relação entre álcool ou cigarro e essa vida noturna. O estudo se baseia em uma longa pesquisa iniciada em 1981 na Finlândia, onde o regime de vida de 24 mil gêmeos do mesmo sexo começou a ser monitorado. Um terço foi definido como pessoas que têm tendência à vida noturna e 10% como totalmente notívagos. Os demais se declararam matutinos. Notívagos tendem a beber e fumar mais do que outros. Quase 40 anos depois, em 2018, os cientistas retomaram a análise. Mais de 8.700 gêmeos haviam falecido e, a partir dos dados, os pesquisadores descobriram que os gêmeos mais noturnos tinham uma taxa de mortalidade 9% maior. Mas a diferença se deve principalmente ao cigarro e ao álcool. Para o principal autor do estudo, Christian Hublin, do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, as pessoas que são realmente noturnas devem refletir sobre o consumo de bebida e tabaco. A hora em que os indivíduos vão para a cama tem pouco ou nenhum efeito sobre sua taxa de mortalidade quando não são adicionados os fatores agravantes. Música